E a gente começa a edição falando de um detento beneficiado pela saídinha temporária que foi morto a tiros por um policial militar dentro de um ônibus de passageiros. A repórter Michele Bacelar traz mais informações desse caso pra gente. Bom dia, Michele. Bom dia, Jéssica. Bom dia pra você que acompanha a nossa programação. É isso mesmo, viu, Jéssica? Isso tudo aí aconteceu ontem à noite em Lavínia, na rodovia Marechal Rondon. De acordo com a polícia rodoviária, o detento Valdir Cândido de Araújo, de 58 anos, havia acabado de sair da penitenciária da cidade por benefício da saídinha temporária e faria uma viagem para São Paulo. Ele pegou esse ônibus aí na rodoviária da cidade e o policial militar que ia trabalhar na capital já estava dentro do veículo, por isso ele estava fardado. De acordo com a polícia, o detento estava bastante alterado. A polícia ainda não sabe se ele estava embriagado ou se ele havia usado drogas. A polícia, então, o PM começou a ser agredido, aí começou a ser ameaçado, insultado por esse detento, que tentou também pegar a arma dele. O PM reagiu, sacou a arma e deu seis tiros no detento. Os tiros acertaram o peito, os braços e também as mãos dele. Ele chegou a ser socorrido, Jéssica, mas não resistiu aí aos ferimentos. Esse ônibus teve que ser trocado. A gente vai ver umas imagens aí que rastros ficaram aí de sangue nesse veículo, pelos bancos e também pelo corredor do veículo. E esse veículo teve que ser trocado e a viagem acabou seguindo normalmente, Jéssica. A gente entrou em contato com a assessoria de imprensa da polícia militar, mas ainda não fomos informados sobre o que está acontecendo aí sobre esse caso. A gente só sabe que um passageiro foi ouvido, mas a gente ainda não sabe se outras pessoas também vão prestar depoimento. A gente aguarda essa resposta, Jéssica. Claro, Michelle. Obrigada pelas informações. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. Bom trabalho.